Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Oi pessoal, tudo bom? Estava eu vagando pela internet quando me deparei com essa foto aqui Cara, tudo que eu consegui pensar foi Quero! E exatamente como você eu fui pra internet pesquisar um do it yourself aí né, arco-íro E mano, eu só achei um tutorial que demorava 2 dias pro bagulho ficar pronto Eu só queria aquilo pra tirar uma foto e não ia demorar nem 15 segundos! E eu dei meu jeito Juro que tudo que você vai precisar é de um iluminador e de uma preta de cores aquelas super baratinhas, é aquela bem acetinada, bem podrinha, essa mesmo, tá ótima E eu vou te mostrar como eu fiz isso em 5 minutos Oi! A primeira coisa que a gente vai fazer é ir passando o iluminador mais ou menos onde se passa o iluminador mesmo Óbvio que por ser uma coisa um pouco mais diferente você pode passar né, um pouco mais forte e tal E agora eu vou passar uma faixinha de cada cor pra parecer o arco-íris Eu gostei muito de usar o vermelho aqui embaixo Então é como eu pretendo fazer agora E dar uma esfumadinha Depois o amarelo Depois o azul E por último o roxo Agora a gente vai esfumar tudo isso aqui junto E agora já pra finalizar eu vou só passar um pouquinho mais de iluminador por cima E tá pronto! Música Deu bem menos que 5 minutos cara, só a gente tá improvisado e já era, tá tudo feito rapidinho Realmente só dá pra ver quando bate uma luz assim Fica um coloridinho bem sutil, achei muito lindo E qualquer coisa Só gritar em uma rede social minha, tá bom? Tem várias aqui na tela Um beijo enorme, muito obrigada por assistirem Paz! Música 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 Música